E aí, gente? Bom, hoje eu tô trazendo mais uma opção de unha pras noivas aí, e agora com esmalte branco. Pra quem gosta daquela coisa mais tradicional e quer um esmalte branco, é uma ótima opção, e eu espero que vocês gostem. Nessa unha eu usei um esmalte cintilante por baixo, que é o Grace da Colorama, usei o branco da Isis Valverde, que é o Camilano, tem um efeito fosco. E agora eu tô passando esse top coat da Sally Hansen pra, no caso, tá colando esse glitter. Esse glitter é aqueles glitters escolares mesmo, mas vocês encontram o próprio pra unha, ele é meio furta-cura. Aí é só jogar aí, dar uma batidinha pra grudar melhor o glitter nas unhas, como vocês podem estar vendo, e limpar os cantinhos, ele mesmo vai soltando. E aí eu vou fazer isso só nessa unha. Se vocês quiserem fazer em mais unhas, também pode, eu quis só isso. E aí, gente, como vocês podem estar vendo, eu coloquei um papelzinho embaixo, porque sempre sobra glitter. E aí eu faço dessa forma que vocês estão vendo, pra colocar de novo no potinho, fica mais fácil, você não perde o glitter e não precisa jogar fora. Fica bem mais fácil. Aí é uma dica pra vocês que gostam de usar o glitter. Agora eu vou estar usando, esses são strass, esse é da marca Andrea Fullerton, mas eu sei que é difícil achar essa marca aqui, eu gosto bastante, mas você pode usar o que você tiver em casa, ou qualquer outra marca que você acha, tem bastante marca nacional que você encontra esses strass, né. Então aí é só você passar um pouquinho do top coat e colar ele aí, que esse top coat eu gosto bastante porque ele segura bem esse tipo de strass. E aí por cima você também passa mais uma camada do top coat pra grudar bem esse strass. Faz uns 4 dias que eu tô com esse esmalte na unha, e ele ainda tá aqui, o strass não saiu, então eu acho que ele ajuda bastante a grudar melhor essas decorações na unha. Bom, essa foi a unha de hoje, é mais uma opção aí pras noivas, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal pra receber todas as novidades, e beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus